Raça Negra Oh meu amor, não fique triste Saudades existem pra quem sabe ter Minha vida se ganha, mas faço de você Por algum tempo eu não vou te viver Por aqui Não deu não, agora Não dá, não dá nada Não dá Não dá nada Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Tô fingindo A planta não gosta de raça negra Não sou eu só que não gosto de raça negra A planta não gosta de raça negra Você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando? Eu tô chorando só Mas você tá chorando por quê? Porque que você não gosta de raça negra Que eu? Não, eu gosto, a planta que não gosta Ah, já entendi agora Já entendi agora Não entendi Já entendi agora E o que que você entendeu agora? Eu entendi que você gosta de raça negra Mas a planta não gosta Eu... A planta não gosta de raça negra Mas a planta não gosta de raça negra A planta não gosta de raça negra Eu entendi que você não gosta de raça negra